Completo absurdo, porque deveria ter mais foco na educação, até porque é daqui que começa toda a base da sociedade, é daqui que se ensina como é conseguir viver em sociedade, porque é um aprendizado. Então, cortar recursos de universidades públicas, que é onde a maioria das pessoas estudam, que é onde a maioria das pessoas aprendem, na universidade acontece tudo. É incrível tudo o que acontece aqui, trabalhos sociais, campanhas, as pessoas aprendem a cuidar de seres humanos, aprendem a lidar com os seres humanos, o que é muito difícil. Então, é muito importante esse trabalho do governo em focar na educação, porque é a base da sociedade.